Música Pessoal, voltando aqui para a segunda parte Vamos ajudar aqui o nosso amigo Pronto A inteligência artificial de alguns personagens estão boas, outras estão ruins Os guardas até que estão bem elaboradas A gente tem alguns personagens, pessoal que anda na rua assim, estão bem burros mesmo Música Caramba, não acaba nunca esse percurso O cara vai aonde? Para mim a gente já está fazendo volta já Aaaaah, caramba Cai de novo Sapa Esse jogo está bem sanguinolento mesmo Bom, agora a gente tem que matar esse guarda Beleza, matamos ele e aí ganhamos 3 mil florins Isso depende de cada missão para a missão Às vezes você ganha 2 mil, 3 mil, 1.500 Então é isso Bom galera, valeu por assistindo essa outra parte Comentem, avaliem e entrem lá no blog Até mais